Quero adorar, Senhor, te dar o meu amor Quero me prostrar, vou me derramar A seu pé, Senhor, o meu passo já abatou Quero lhe oferecer Me humilha a seus pés, vou testar tudo o resto Eu vou receber Tão pequeno e tão falho Não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuidar de mim Um tão pobre pecado O Senhor cuidar de mim Me assiste O teu sangue e me envio Me envio Me ajude a ser fiel Eu quero enxergar o céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero adorar, Senhor Quero me prostrar, vou me derramar Aos teus pés, Senhor Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilha a seus pés Porque santo tu és Porque santo tu és Porque eu não vou receber Tão pequeno e tão falho Tão pequeno e tão falho Fica, me assiste Fica, me assiste Te dar o meu amor Te dar o meu amor Quero me prostrar, vou me derramar Ao teu pé, Senhor Ao teu pé, Senhor O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Quero lhe oferecer Me humilha a seus pés Porque santo tu és Que eu não vou receber Que eu não vou receber Que eu não vou receber Pra te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Quero me honrar No meu amor Quero lhe oferecer Aquero lhe desejar O meu coração Me humilha a seus pés Porque santo tu és Que eu não vou receber A gente vai trazer essa oportunidade.